Música Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago uma série nova, como vocês já puderam ver no título desse vídeo Está escrito Red Kennedys 2017 Portanto, é uma série onde eu vou falar um vídeo de cada time do nosso CBLOL 2017 Vou dar um pouco mais do que eu acho de cada jogador, de como foram as contratações E principalmente contar um pouco da história de cada jogador nessa line-up Para que você vá para 2017 já sabendo o que o seu time de coração trouxe para o nosso querido CBLOL Então, vamos começar com a Red Kennedys A Red Kennedys nasceu no dia 17 de dezembro de 2015, logo após a organização comprar a line-up da INTZ Red Lembrando que existia uma regra que não podiam ter dois times da mesma organização para 2016 Com isso, nasce a Red Kennedys Em 2016, a Red Kennedys chegou a jogar os dois splits do CBLOL No primeiro split do CBLOL, ela terminou em quinto lugar, após uma melhor de 3 contra a PEN Que venceu por 2x1 e acabou jogando a PEN para o Relegation Já no segundo split, a Red Kennedys terminou em sétimo lugar e foi obrigada a jogar uma melhor de 3 contra a Big Gods Que estava em oitavo lugar O perdedor desse confronto cairia direto para o circuito desafiante e não jogaria o CBLOL 2017 No final de tudo, a Red venceu a Big Gods por 2x0 e foi enfrentar a Team Genesis no Relegation Lá no Relegation, a Red teve bons resultados, venceu por 3x1 a Team Genesis e acabou garantindo a sua vaga para o CBLOL 2017 Essa é uma história curta de uma organização de apenas um ano de vida Mas que no final de 2016 apresentou diversas contratações de peso e já confirmou a sua linha para 2017 E é essa A Red vem de Robô no Top, Napon na Selva, Yoda e Brusser no Mid, DRTT e Saci com Mother Carries O suporte será o Dio de francês e o técnico é o Givouz Givouz, eu não sei falar o nome dele, desculpa Red, desculpa técnico O Brusser me disse que eles vão chamar ele de Cid porque ele parece o Cid da Era do Gelo Então o técnico é o Cid Agora eu quero falar individualmente de história e de cada jogador O que eles podem representar e trazer de bom para a Red Camps Vamos lá Leonardo Souza, mais conhecido como Robô, o Top Laner Ele foi um jogador que se destacou no final de 2015 jogando pela NTZ Red Principalmente por ser um jogador muito agressivo Que aí não se lembra daquela grande jogada que ele fez de Echo contra o Milon Quando ele ainda era meio desconhecido E o seu fago no topo, o Milon e o Robô brigando O Milon está level 7, o Robô level 6, mas o Robô tem ult Foi para cima ainda agora o Milon, consegue causar bastante dano Volta no ultimate, o Milon recebe muito dano também Pode ser eliminado, pouquíssima vida Caiu o equalizador, mas o Robô vence o 1x1 contra o Milon 3x0 para a Red Depois dessa boa passagem pela NTZ Red, em 2016 Robô foi contratado pela Cade Stars Um grande reforço para a rota superior Robô fez até um grande primeiro split Levando a Cade até a final, onde perdeu para a NTZ E acabou ficando em segundo lugar Já no segundo split, Robô não conseguiu os mesmos resultados E terminou o CBLOL em terceiro barra quarto lugar com a Cade Perdendo para a CNB na semifinal Hoje, com certeza, o Robô é um dos grandes Top Laners que nós temos no Brasil E você pode esperar qualquer tipo de jogada vindo desse jogador Os campeões mais jogados do Robô durante 2016 Foram Poppy, Fiora e Trundle Mostrando aí que ele tem muita versatilidade Jogando com campeões tanto tanques Quanto campeões mais agressivos e assassinos Na selva, nós temos Carlos Hooker Mais conhecido como Napon Napon apareceu como destaque no competitivo em 2015 Quando essa renomada CNB montou uma nanape nova Cheia de talentos E um desses talentos era o caçador, era o Napon Ele era um caçador muito agressivo Ele tinha ganks muito inteligentes Criava diferentes rotas para gankar E acabou se destacando ainda mais por esse estilo de jogo Mesmo não tendo grandes atuações em 2015 Ele conseguiu ser um grande destaque da equipe durante todo o ano Em abril de 2016 Napon resolve deixar a CNB logo após ela ser quase rebaixada E acertar a sua ida para Cade Stars Ele ia entrar no lugar do caçador Turtle E seria o grande reforço da equipe para a segunda temporada Mesmo assim, Napon e Cade não conseguiram o melhor dos resultados Acabaram ficando em terceiro barra quarto lugar Perdendo a semifinal para a CNB Napon que jogou aí ao lado do nosso grande robô Estão juntos de novo na Red No final de 2016 Junto com o robô Napon resolve deixar a Cade E acertar a sua ida para a Red Sendo assim, o novo caçador dessa line up de 2017 Os principais campeões que Napon jogou em 2016 Foram Rek'Sai, Elise e Nidalee Na rota do meio vamos começar com ele Felipe Noronha, mais conhecido como Yoda Yoda apareceu pela primeira vez no competitivo em 2014 Quando jogou o CBLOL pela Legends BR Já em setembro de 2014 Ele acertou a sua transferência para a Imp Esports E foi aí que começou a sua ascensão como jogador Streamer, influenciador, celebridade e tudo mais Depois de uma grande campanha no circuito desafiante Com a Imp e de streams muito divertidas Yoda ganhou muita atenção Por ser realmente um grande jogador Não demorou muito para uma organização maior Vire e contratá-lo Em abril de 2015 Yoda acertou a sua ida para a CNB Onde ficou pela line up por um tempo E não conseguiu grandes resultados Em fevereiro de 2016 Yoda anunciou a sua saída da CNB E foi uma saída bem polêmica Pois o ponto para que Yoda tivesse saído da equipe Não era realmente sua habilidade E sim muito da convivência Yoda chegou a jogar ainda pela IDM Game Ali de março Fevereiro a março Uma passagem bem rápida Durante um mês Porém, nada tão grande Já no finalzinho de março Yoda acertou a sua contratação Para a Red Kenneds Onde mudou de rota E foi de jogador da rota do meio Para caçador Onde ele terminaria o ano de 2016 Jogando Yoda é um jogador agressivo Geralmente tenta ganhar sua rota Colocando pressão Deixando o adversário debaixo da torre Ele já foi shot caller Então tem bastante noção e experiência nisso E a Red Kenneds vai precisar muito De seu conhecimento Para crescer ainda mais em 2017 Seus principais campeões Jogados em 2016 Foram Elise Gragas Rek'Sai E Nidali Lembrando que ele jogou na selva Porém, seus principais campeões Na rota do meio Foram Victor Castiopeia E Azir Eu peguei esses dados De quando ele ainda jogava Na rota do meio Em campeonatos oficiais Outro jogador da rota do meio É o Bruno Pereira Mais conhecido como Brucer O Brucer começou sua escalada No competitivo em 2013 Ele começou na Cyber Game Sport Já no final de 2013 Ele entrou na Seven Wars E foi ali que ele ficou Realmente conhecido Para o Brasil inteiro A linebacker da Seven Wars Conseguiu com grande destaque Uma classificação para a IEM São Paulo Em 2014 No evento Ela chegou a enfrentar A Millennium Da LCS Europeia Ela perdeu a MD3 2x0 Porém, eles fizeram Uma grande partida E mostraram realmente Para o Brasil e para o mundo A força que tinha Aquela equipe Em 2014 Brucer foi para a Frequency Que tinha alguns jogadores Também da antiga Seven Wars Porém, não obteve grande sucesso Com essa line-up Já em janeiro de 2015 Brucer acertou sua negociação Com a NTZ Red E foi nessa equipe Que Brucer se firmou Como um dos melhores Midlaners do cenário Jogando em 2015 Com a tag da NTZ Red E em 2016 Após a compra Com a tag da Red Kennedys E claro, continuará Na rota do meio Para 2017 Brucer é um jogador Muito versátil Ele tem uma boa Ximpiu-pum Ele joga com campeões agressivos Como por exemplo LeBlanc, Kiara e Echo Até com campeões De mais utilidade Como Lulu, Zillian Twisted Fate Se a Red quiser ter bons resultados Acredito que acertou Em manter o Brucer na equipe Toda a sua versatilidade E toda a sua experiência Vão ajudar bastante A Red nessa caminhada Seus principais campeões Jogados em 2016 Foram Lissandra Victor LeBlanc Azir e Echo Mudando um pouco Para a rota de baixo Vamos começar com A The Carry Felipe Gonçalves Mais conhecido como BRTT Ou realmente precisa Apresentar o BRTT Para vocês Vamos conhecer um pouquinho Da história dele então BRTT começou sua carreira De League of Legends Jogando em 2012 Jogando pelo Nubis da NET Onde ganhou muito destaque E ali Foi contratado No final do ano Na final de 2012 Para a PEN Game Foi na PEN que o BRTT Se firmou um dos melhores Jogadores do Brasil Uma das maiores personalidades Conquistando fãs do Brasil Todo e no mundo Se tornando parte Do que é o BRTT Hoje Em 2013 Ele foi campeão brasileiro Pela primeira vez Sob a tag da PEN Foi para o International Red Card Buscando a vaga no Mundial Porém não conseguiu Em 2014 BRTT resolveu mudar os ares E acreditar em um projeto Mais do que inovador Da Cade Stars Um time de estrelas Com a presença dos dois primeiros Coreanos Aqui no Brasil Winged e Suno E o primeiro split Galera Do CBLOL 2014 Para o BRTT Foi sensacional Ele tem uma campanha incrível Foi campeão Em cima da PEN 3x2 Porém Já no segundo split Que era o seu grande planejamento Não saiu como previsto Derrota para a KAMU Na semifinal E fim do sonho de Mundial Mais uma vez para ele BRTT então Resolve acertar A sua volta A sua antiga casa A volta a PEN Game Onde passou a defender A sua tag em 2015 E ao contrário 2014 2015 Foi o ano do BRTT Ele conquistou o CBLOL Pela segunda vez Ganhou o International Red Card Foi para o Mundial E até hoje Mantém o recorde De melhor campanha De um time brasileiro Em mundiais Em 2016 BRTT continuou na PEN Porém a convivência Na casa Parecia não ser mais a mesma E o jogador Foi colocado de reserva Desde então BRTT não atuou oficialmente Passando mais da metade Do ano sem jogar No final de 2016 O contrato com a PEN acabou E BRTT anunciou A sua contratação Com a Red Kennetts Ele está inscrito Como AD Carry Porém assim como Yoda Ele terá que dividir Essa posição com Saci Ainda não sabemos Quem será o titular BRTT é um jogador De muita personalidade Algo muito parecido Com o seu estilo de jogar Ele é bem agressivo Nas suas rotas Sempre procura manter O oponente acuado Sem jeito de jogar Tentar tirar farm E etc É um jogador Com um emocional muito forte Você já ouviu gritos Já ouviu choro Já ouviu alegria Tristeza É tudo muito bem Claro Nas emoções Do BRTT Ele com certeza É a grande contratação Da equipe para 2017 E vem com sangue Nos olhos Para provar para todo mundo Que ainda é um dos melhores AD Carys do Brasil Seus principais campeões Em 2016 Foram Lucien e Israel Porém ele é muito conhecido Pelo seu Draven Tweet, Kalista E um dos poucos Que ainda joga De Kenny em AD Carry O outro AD Carry Da Red Kennetts É o Gustavo Rossi Mais conhecido como Saci Saci apareceu Pela primeira vez em 2013 Também jogando Pela Cyber Gamers e Esporte Ficou lá até novembro de 2014 Onde se transferiu para Mad Durando apenas dois meses Na Line Up Saci em janeiro de 2015 Resolviu ir para Big Gods E acreditar num projeto Onde existia Loks e jogadores coreanos O projeto acabou não dando certo E em março de 2015 Saci se transferiu Para a NTZ Red E pelo mesmo caso de Brewster Saci continua na Line Até então Saci talvez nunca tenha tido O destaque que merece Ele é sempre muito elogiado Como jogador inteligente Joga mais para o time Do que fazer grandes jogadas Ou realmente ser aquele cara De destaque Aquele carregador Ele é um jogador De muita utilidade Já ouvi várias vezes Muitos jogadores falando Que ele dá muitas calls Que são muito boas E isso é muito importante Para que a Red Tenha grandes trocas Para 2017 Como já dito mais uma vez Ele terá que dividir a posição Com o BRTT Então resta saber Quem será o AD Carry Titular aí da Red Seus principais campeões Em 2016 Foram Calista Lucian e Sivir O suporte dessa equipe É o francês Hugo Pagiolo Eu não sei como fala O seu sobrenome Você já tentou me ensinar Várias vezes Diu de mil desculpas Hugo Pagiolo Pagiolau Pagiolo Eu não sei falar É o Diu de O nosso grande francês Que começou a sua carreira Em maio de 2011 2011 O cara jogava League of Legends Profissionalmente Ele começou num time Chamado Ork Sports Aí em 2012 Ele foi para LDL Cera É o DLC Aí E no final do ano Se mudou para GSU Gaming Ainda em novembro de 2012 Ele foi para Epsilon Gaming Onde ficou apenas Dois meses Começou em 2013 Transferido para GSU AXE Mas foi em janeiro de 2013 Que ganhou seu primeiro destaque Ele foi contratado Pela Triple A Famoso AAA Para jogar a LCS Europeia Ele ficou na Triple A Até abril E aí se mudou para Outra organização francesa A Millennium Sports E continuou jogando A LCS Europeia No final de 2013 Dito saiu da Millennium E acabou ficando sem time Até fevereiro de 2014 Onde o jogador Ocelotti Estava ali criando A sua organização A Gamers 2 Hoje é mais conhecida Como G2 e Esports E chamou o Dilde Para ser o suporte Até então Daquela Line Up Dilde ficou na Gamers 2 Até julho de 2014 Onde não conseguiu Grandes resultados E se mudou para Nip Uma passagem muito rápida Pelo time dos ninjas Em pijamas Foram apenas dois meses Até se transferir Para a Melon Cat Onde ficou Até dezembro de 2014 Procurando outras alternativas E um jeito de parar Em algum time Né Dilde Trocou mais de time Do que eu toco de cueca Lá na Europa Né meu Em janeiro de 2015 A PEN Gaming Anuncia a contratação De Dilde E ali O jogador Teve um dos seus maiores Auges da carreira Conquistou o ano inteiro Em 2015 O CBLOL O International Red Card Foi para o Mundial E tem sim ainda Uma das melhores campanhas Uma das não A melhor campanha De um time brasileiro Em mundiais Até hoje Mesmo depois desses Grandes e bons resultados Em uma campanha histórica Com o time da PEN Dilde foi desligado Da organização Que alegou até Problemas de comunicação Dilde voltou para a Europa Continua estudando português E em março de 2016 A Red Canis Anunciou a contratação Do Dilde Para o segundo split Do CBLOL Ele está na organização Desde então E está confirmado Como suporte do time Para o CBLOL 2017 Seu estilo de jogar Também é muito agressivo O que bate muito Com o estilo do BRTT Já que eles jogaram juntos Ali do lado Então ainda tem um entrosamento Ponto a mais para os dois Sempre jogando à frente Tentando zonir nos inimigos O Dilde sempre tenta Impor um pouco Do seu ritmo Ali Principalmente quando está Com o seu trash Hoje O Dilde fala português Perfeitamente Traz uma bagagem de mundial E toda a experiência da Europa E é considerada Uma das peças mais importantes Dessa nova line up Do time da Red Seus principais campeões Seus principais campeões em 2016 Foram Bardo Brown E Trash A última peça Dessa organização A última peça Da Red Canis Para 2017 É o técnico Feyan Pertiges Ele é holandês Eu não sei falar esse nome Seu nick é o Givos Acredito que é isso Ele é um técnico Como eu disse Holandês Em um ano de trabalho Ele passou por três times E os três são da Europa Supermassive da Turquia Tem a nave da Ucrânia E também A SK Gaming Da Alemanha Ele é mais um estrangeiro Junto com o Dilde Que chega para compor Essa line up Para 2017 Ele é um técnico Com muita experiência Internacional Eu especificamente Não conheço muito O trabalho dele Porém acredito que ele consiga Trazer todo o papel estratégico E principalmente unir Esse time da Red Canis Para que a Red Tenha sucesso em 2017 Porque isso é muito importante Bom galera Essa foi a Red Canis Para 2017 Essa é uma visão Um pouco da minha parte Do que eu acho Que a Red Pode trazer Para 2017 E claro Um pouco da história Sobre cada jogador Tudo que eles passaram Até chegar onde estão No momento Eu realmente espero Que vocês tenham gostado De um trabalho Nossa De um trabalho ferrado E atrás de todo Esse tipo de informação Para não falar besteira Aqui no vídeo Para vocês também E se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar Um like Escrever nos comentários E claro Aguarde o próximo vídeo Da próxima organização Do CBLOL 2017 Lembrando Vídeo dos oito times Aqui no canal Então já se inscreve Beleza? Muito obrigado Todo mundo que assistiu A gente se vê na próxima Tchau Tchau